Música 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 Olá Little Divas, tudo bem com vocês meus amores? Então hoje nós estamos no tutorial de maquiagem E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cut crease O cut crease ele é uma técnica de maquiagem Que ele faz esse corte né E ele destaca bem o côncavo E aí tem o cut crease fechado Aberto, depende, o que eu fui fazer Hoje era pra ficar mais ou menos aberto Marcou, quase fechou Entendeu? Porque eu quis exagerar Um pouquinho no delineado Mas né, enfim Foi ótimo. Há um tempo atrás eu fiz Pra um casamento E eu fiz em tons de azul Porque o meu vestido era azul Eu ia ser madrinha e aí eu fiquei assim Meu Deus, foi eu mesmo que fiz isso Porque né, uma Tecnicazinha mais enjoadinha de fazer Mas quando você pega, rapidinho Você faz e é super tranquilo E eu gostei muito, eu acho que fica lindo Dá um charme né Dá um negócio assim no olhar E é isso aí, eu espero muito que vocês gostem E vem comigo Bom gente, então eu começo passando um corretivo Em toda a minha pálpebra tá E depois dou o acabamento com a esponjinha Eu vou usar um tom de laranja Pra começar o nosso esfumadão Tá? E não tem problema se cair na pálpebra Se sujar a pálpebra, ok? E esfuma, 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 esfuma Esfuma, 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 esfuma Aí depois eu venho com o pincel limpo Pra esfumar Mais ainda, no caso Com esse laranjinha Agora eu vou passar bem no côncavo E com esse marronzinho Eu vou marcar bem o meu côncavo mesmo ali E já peço desculpas, tá gente? Com a questão da luz Porque eu usei luz natural Então parece que eu tô muito branca A luz fica oscilando Mas faz parte Bom, e aí é a parte que a gente reza Em 50 ave maria, entendeu? Porque é a parte do corte Eu vou pegar um corretivo E um pincel bem firme E vou vir dando o corte Bem assim no meu côncavo mesmo Por isso que eu disse Que não tinha problema se cair isso na pálpebra Porque com o corte A gente limpa os excessos E aí, né? Dou um acabamentozinho Passando com um pincelzinho menorzinho Com um pincelzinho menorzinho durinho Pra dar acabamento ali Volto, dou mais uma esfumadinha Eu não mostrei Mas eu usei um tonzinho assim De branquinho Pra iluminar a sobrancelha E com esse tonzinho Meio rosinha Eu vou passar na minha pálpebra Onde eu fiz o corte E aí, lá volto eu Dando acabamento É assim mesmo, gente Construindo Maquiagem você vai construindo Vou passar um delineador E aí, ó Já volto com a pele pronta Delineador feito E dois cílios postiços Porque eu sou dessas, tá? Vamos passar o quê? Passar o mesmo marrom Que eu usei No côncavo Eu vou usar abaixo Dos cílios inferiores E vou iluminar o cantinho da lágrima Com um tonzinho de dourado Máscara de cílios Lembrando que eu estou com dois cílios Porque eu sou dessas E a nossa make tá pronta Esse batom daí Que eu usei É da Jasmine Bom, gente Então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Fiz com muito carinho pra vocês Não se esqueçam de dar like Se inscrever no canal E me acompanhar em todas as redes sociais Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, e não esquecem Amanhã tem vídeo novo Tchau Tchau